Desta vez, a polícia foi atrás do pistoleiro, o homem contratado para matar. Ele executou Mauro Iamanoi, na noite de 27 de janeiro, no bairro São Cristóvão, aqui em Humorama. O mandado era de busca, mas terminou com a prisão do atirador. Na casa dele, em Nova Olímpia, foi encontrada também a arma de fogo usada no assassinato. Foram encontradas algumas peças de roupas usadas na ocasião do homicídio e também o carro utilizado na fuga, um Ford Escort de cor dourada. O autor, de 55 anos, então, foi localizado e levado à cadeia de Humorama. Foi o alvo da operação, ele se encontra preso aqui na delegacia, foi preso em flagrante e continuará preso, tendo em vista que será representado pela prisão preventiva dele, não cabendo no caso a fiança. O homem acusado, detido, confessou a execução e disse que foi tudo a mando de Agnaldo Estevanato. Este, por sua vez, foi assassinado também. Uma semana depois de Mauro, em frente a uma lotérica na cidade de Maria Helena, em pleno dia, numa provável retaliação. O executor do assassinato, neste caso, já foi identificado, mas se encontra foragido. Na ocasião, ele agiu acompanhado de um adolescente, que foi apreendido durante a operação Todos por Um. É um indivíduo que, até então, a gente tinha conhecimento que residia na cidade de Purã. Lá foi dado o cumprimento a uma operação Todos por Um, abaixo de 16, em meses anteriores. E este, sim, a gente considera como foragido. Sobre ele recai o mandado de prisão. Um deles já foi apreendido, que é um adolescente, e o outro, que é um maior de idade, se encontra foragido. Segundo o próprio delegado, os assassinatos ainda não estão definitivamente solucionados, pois falta a identificação de alguns coautores. Existem algumas pontas soltas aí, referente a outras pessoas que participaram de ambos os homicídios. Aqui, no caso de Moarama, tinha uma pessoa que conduzia o carro para o executor desse homicídio. Nós não identificamos ainda. No homicídio de Maria Helena, tinha também um condutor do veículo, utilizados pelos criminosos, também não foi identificado, até presente data. Então, parcialmente, os envolvidos no crime estão identificados. Alguns deles apreendidos, agora presos, né? Mas, a investigação, ela prossegue com o escopo de abarcar todos os envolvidos, a fim de exaureir a investigação. Conforme foi apurado pela polícia, a motivação dos dois crimes teria sido um desentendimento patrimonial. Um tipo de partilha de herança entre Aguinaldo, morto no São Cristóvão, e Mauro, morto posteriormente em Maria Helena. A motivação que nos foi apresentada pelo interrogado na data de hoje seria uma briga ali, talvez, por patrimônio entre as famílias, né? A vítima do homicídio de Moarama é cunhado da vítima do homicídio de Maria Helena.